Eu sei Eu sei, é bem assim, a dor não passa E abate a alma que segue aí sem direção É nessas horas que Deus chega, dando rumo e direção É nessas horas que Deus chega, trazendo forças e consolação Dizendo assim É só um processo, vai passar É só um processo, não vai parar É só um processo, estou aqui Te dando forças para prosseguir É só um processo, vai passar É só um processo, não vai parar É só um processo, estou aqui Te tomo pelas mãos para prosseguir É só um processo É nessas horas que Deus chega, dando rumo e direção É nessas horas que Deus chega, trazendo forças e consolação Dizendo assim É só um processo, vai passar É só um processo, não vai parar É só um processo, estou aqui Te dando forças para prosseguir É só um processo, vai passar É só um processo, estou aqui É só um processo, estou aqui Te tomo pelas mãos para prosseguir É só um processo, vai passar É só um processo, não vai parar É só um processo, estou aqui Te dando forças para prosseguir É só um processo, vai passar É só um processo, não vai parar É só um processo, estou aqui Te tomo pelas mãos para prosseguir É só um processo, é só um processo É só um processo, é só um processo É só um processo, é só um processo É só um processo, e vai passar O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei Quando você já está